Olá, Nihongadores! Tudo bem com vocês? Minna, genki desu ka? Vim falar hoje do verbo 忘れる, que é o verbo esquecer em japonês. Na forma passada, quando a gente já esqueceu alguma coisa, a gente usa 忘れました, ou então 忘れた, que seria a forma usual. Mas quando alguém pergunta alguma coisa, ah, você trouxe tal coisa, você lembrou de tal coisa, e aí você quer dizer que você esqueceu, você pode falar, né? Só que nessa forma do忘れた, não tem aquele sentimento por trás que você está arrependido de ter esquecido aquilo, ou então com aquele peso da consciência por ter esquecido alguma data importante. Então, eu vou ensinar agora qual seria uma forma que você pode expressar que você esqueceu, juntamente com esse sentimento de arrependimento, de culpa. Seria essa palavra. Então, vamos lá. Gomen nasai, 忘れてしまいました. 忘れてしまいました. Então, quando a gente fala, né? 忘れてしまいました, a gente diz pra pessoa que está ali conversando com a gente que a gente tem esse sentimento de que a gente... Desculpa, eu esqueci. Mais ou menos assim. Então, é isso, gente. Me sigam nas redes sociais e até a próxima. Mata ne! Mata ne!